Estamos presos em uma ilha e a única forma de escapar daqui é atravessando esse lago cheio de megalodons. E aí, Novote? E aí, eu vou ter que atravessar nadando? Não, temos aqui uma jangada de madeira e é a única coisa que tem pra gente atravessar. Melhor do que ir nadando, né? Peraí, velho, tu acha mesmo que essa jangada vai aguentar esses tubarões? Eu não sei. Será que eu faço o teste? Vai lá, tu primeiro. Ai, ai, ai. Lá vou eu. Tentar atravessar. Bora! Tô remando aqui. Eita, o megalodon me devorou, Novote. Nossa, será que eu consigo? Vai, tu consegue. Tenta aí. Lá vou eu. Ah, tô conseguindo. Não! Pegou. A gente achando que seria fácil, mas a gente não andou nem dois metros. Mas calma aí, que aqui tem uma jangada de treinamento que a gente pode ficar mais forte. Tá vendo isso aqui? Ah, tô vendo. Então, cada vez que tu vai remando, tu vai ganhando mais forças nos braços. Assim a gente pode ser mais veloz que o megalodon, ok? Ah, ok. Então tem que ficar bem forte pra remar mais rápido, né? É, tenta remar aí pra ver se pelo menos tu ganha mais força no braço. Olha! Tô ficando forte! Isso aí, quando a gente conseguir 3 mil de força, a gente vai mudar de jangada, assim por diante, até chegar nesse barco com um baú do tesouro. Eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu espero que sim, né? Deve ser bem resistente. Parece um navio, né? É. E, Novote, eu tenho 12 vitórias. Eu vou tentar comprar aqui esse ovo de pet que custa 5. Eu espero que eu tire um mega raro e... Tirei um incomum! Deixa eu pegar ele. Ajuda em quê? Aumentar a força? É. Eita! Deixa eu ver. Novote, eu já tenho aqui um pet de coração, que ele é muito bom e legendário. Vou equipar também. E se eu te disser que eu tirei um legendário? Sério? E tu tem um coração? Tenho também. Então eu tenho dois legendários agora. Eita, Novote, já começou na minha frente. Olha isso, ele tá com unicórnio. Vou tentar aqui remar, ver se eu consigo algumas forças. E esse pet de coração vai me ajudar. Nossa! O pet de coração é tão bom que eu já tô com 3 mil! Sim, tu remou uma vez e já ficou com 3 mil de força? Foi! E tu também? Tu também, Novote! Novote, agora eu posso remar nessa outra jangada que é melhor. Bora! Remando, remando! Agora eu vou estrear essa nova jangada no lago de Megalodons. E eu espero que eu consiga chegar até o outro lado. Será que vai dar certo? Vai dar certo, eu vou estar torcendo por ti. Vai, velhote! Vamos! Rápido! O Megalodon tá atrás de mim! Socorro! Corre! Novote, eu consegui ir mais longe! Ah, não! Minha força acabou! Peraí, tu com 3 mil de força, é isso? Tu não conseguiu atravessar? Na verdade, eu tô com 5 mil de força. Não acredito! Velhote é muito difícil! Aham, a gente vai ter que treinar muito, Novote! E eu já tenho aqui 50 troféus e eu consigo comprar esse outro ovo de pet. Bora ver o que que vem. Raro! Tirei o Raro! Então eu vou tentar atravessar pra ver se pelo menos eu chego na metade. Tá, vai lá, bora ver até onde o Novote vai. Foi embora! Novote foi embora! Tô indo! Tchau, velhote! Vou atravessar! Eita, tu foi longe, viu? Ah, não! Me pegou! Naufragou! O que é isso? Caiu um presente aqui, ó! Cadê? Não caiu nada pra mim. Peguei! O que que é isso? Ganhei 50 vitórias e uma gema! Obrigado! Caiu um presente do ar de paraquedas! E eu vou abrir aqui um ovo de pet. Ó, tirei uma ovelha, que é rara. Ah, eu também tirei essa ovelha. Agora tirei um panda épico! Eita! Quantos a gente consegue equipar? Três? Três! Tô aqui com os meus três melhores. E eu vou tentar chegar até 10 mil de força pra usar esse outro barquinho de madeira. Vamos ver! Aí! Já tô com 10 mil! Que rápido! Ó! Eu também tô chegando! Ahá! Esse aqui é muito melhor que uma jangada. Eu acredito que a gente vai conseguir chegar mais da metade. Vou tentar, Novote! Tchau! Vai lá, velho! Ó, você tá com 20 mil de força! Eita! Eita! Vamos lá! Força! Remando muito mais rápido que o Megalodon! Tchau, Megalodon! Você não vai me pegar! E aí? Tô indo longe! Vai, velhote! Bora! Rápido! Eita! Nossa! Tô chegando na metade! Ah, não! Perdeu? Foi pego! Mas eu cheguei quase na metade! Faltou muito pouquinho! E tu nem sabe o que eu descobri! O quê? A gente pode trocar o nosso remo! Sério? Aonde? Olha bem aqui! Do lado esquerdo! Tem aqui, ó! Tem um remo próximo! Tu precisa de 90 troféus pra comprar! Ah, eu tenho! Vou comprar! Agora é tipo uma rede de pesca do Bob Esponja pra caçar água viva! Eu espero que seja muito veloz, viu? Eu vou tentar aqui atravessar pra ganhar mais vitórias, tá? E comprar um novo remo! Tá, eu tô treinando aqui no Vot muito! Ixi! Eu já tô tão rápido com os meus pets que eu já tô, sabe aonde? No barco com o baú do tesouro! Sério? Aham! No Vot eu vou conseguir escapar! Eita! Vou aqui comprar o remo! Agora! Pessoal, se vocês estão gostando aqui desse jogo que a gente tá tentando escapar dessa ilha cheia de megalodons, clica no like em dois segundos! Um, dois! Obrigado pelo like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal Joga Velhote e no canal Joga Novot! Ok? Tá preparado, Novot? Preparado pra atravessar agora! Agora a gente consegue! Vamos! Eu acredito! Tchau! O megalodon tá correndo! Ó, o Novot ainda tá de angada! Que atrás a gente eu não... Vai! Olha! O megalodon tá só embaixo! Ele não conseguiu nem me pegar! Nossa, tá muito rápido! Eu vou conseguir escapar daqui! O Novot tá chegando do outro lado! Velhote! Eu perdi! O Novot ficou naufragado! E eu tô tentando... Ah, não! Não acredito! Por muito pouco eu cheguei em 81%! Peraí que eu vou trocar aqui minha jangada! Eu vou querer esse barco também! Eu vou tentar chegar, sabe onde? Em 100 mil! 100 mil de força vai fazer eu escapar dessa ilha! Eu tenho certeza! Eu vou treinar aqui, ó! Eu vou treinar bastante nesse aqui, ó! Pronto! Deixa eu ver quanto que é o próximo remo! 450! Não tenho, não! Eita! Tudo isso! Aham! E no Vot, olha aqui! Tem uma tartaruga que pode ajudar a gente! Acho que essa tartaruga é muito veloz, mas tem que pagar! Nossa, ela deve nadar muito rápido! Porque ela é um animal aquático, né? É! É muito mais rápido que um megalodô! Mas agora eu tô com 103 mil de velocidade! E eu vou tentar escapar! Lá vai! Não é possível que eu não consiga! Tchau! Eita! Tô indo muito rápido! Esse barco é muito bom! Se tu conseguir, eu consigo! Porque eu tô com a mesma força que tu agora! No Vot, eu só vejo a sombra do megalodô! Ele nem chega perto de mim! Eita! Vai lá, velhote! Quase que um chegou aqui perto de mim, mas eu consigo escapar! Ainda bem! Ih! Cheguei, no Vot! Sim! Aham! Cheguei! Nossa! Agora aqui tem um negócio de lava! Como assim? É um rio de lava? Eu acho que é, no Vot! Nossa! Pera aí, então esse barco de madeira não dá certo! Porque vai queimar, né? É! E agora a gente vai ter que comprar outras coisas! Isso aqui é o quê? É uma privada? A gente vai ter que nadar numa privada? Como assim uma privada aí, velho? Eu já tô chegando! Cheguei! Aê! Conseguimos! Como é que a gente vai sair daqui, no Vot, nadando numa privada? Velhote, é o jeito, né? Tenta! Eu vou ver! Bora ver aqui! Eu vou nadar no rio de lava, na privada! Fui! Eita! O megalodô já me pegou de novo! Eu não acredito que tem megalodô de lava! Nossa! Tem tubarão aqui também! Aham! Eu pensando que a gente tava livre deles! Pois é! Tô remando aqui um pouquinho! Vamos ver! Remando até chegar em 500 mil pra usar essa outra privada aqui melhor! Eu acho que ela é muito mais rápida! Vai, velho! Treina bastante aí! Será que eu consigo comprar um pet daqui? Quanto que é o pet aí? Me avisa! Deixa eu ver aqui o preço! Por favor, que seja barato! Ah! 2 mil! Ixi, eu só tenho 1.240! Eu vou aproveitar e comprar o outro remo, que é 450! Ah, não! Vou comprar esse terceiro aqui! Que é tipo um desentupidor de pia! Aham! Tô usando o remo de desentupidor de pia! E vamos lá! A gente tem que escapar desses tubarões megalodôs de lava! Novote, olha! Já consigo aqui ir nessa segunda privada treinando bastante! Será que eu consigo pelo menos ir até a metade? Eu acho difícil, porque na lava é muito mais difícil que na água, velhote! Ai, ai, ai! Eu vou tentar! Vamos lá! Segunda privada, me leve até aquela parte gelada que eu tô com muito calor na lava! Tchau! Eita! Tô indo longe! O tubarão não vai me pegar! Vai me pegar! Me pegou! Cheguei aqui! Nossa, é muito difícil! Velhote, vai demorar pra gente chegar na parte de gelo, viu? Mas eu vou comprar aqui um pet de 2 mil, eu espero que seja muito bom! Em comum, consegui aqui uns pets super raros e eu já tô com essa banheira aqui! E vamos ver até onde eu vou chegar! Tchau! Foi rápido! Olha, a banheira é muito boa! Eu tô chegando na metade! Ah, não! Fui devorado! Eu também vou tentar chegar na metade, vamos ver! Rápido! Rima rápido! Ó, Novote, foi embora! Engraçado, aqui não aparece nem um tubarão, tu tá nadando sem nada! Ah, o tubarão vai me pegar! Pegou! Tá, agora eu vou tentar chegar em 15 milhões pra pegar esse pato de borracha, porque esse pato de borracha aqui é o melhor de todos pra gente escapar! Vamos lá! Já conseguimos liberar o pato de borracha e temos pets super e ultra fortes! Agora, Novote, será que o pato de borracha dá conta? Velhote, ele tá parecendo ser resistente! Tu vai na frente que eu vou atrás, tá? Tá, eu só vou pegar esse presente aqui pra descobrir o que é! Opa! 2 mil vitórias e uma gema! Eu espero que borracha não derreta na lava! Fui! Fui também! Eita, só tô ouvindo a sombra do Megalodon, Novote, tá vindo logo em seguida! Bora, Novote, a gente consegue! Velocidade! Rema, velhote! Tô remando! Ah, tá, eu também comprei uns remos novos e... Tá chegando ali, Novote, tá perto! Será que a gente consegue? Já tô em 70%! Eu também! 80%! Vai dar certo! Vai dar certo! Eita! Não acredito! Ah, não! Novote, Antigo Bic, tu conseguiu? Quase! A gente precisa treinar mais, eu não acredito! A gente foi bem na ponta! A gente poderia ter pulado naquele bloco de gelo, hein? Será que não dava? Eu acho que não! Bora treinar mais! Eu vou chegar pelo menos em 35 milhões! Acho que vai dar certo pra gente escapar daqui! Pronto! Agora treinamos um pouquinho mais! Novote, tu vai na frente? Vou! Tá, pode ir! Tchau, velhote! Te vejo lá na parte gelada, tá? Tem certeza? Eita! Eu fiquei aqui pra trás! O Megalodon tá me pegando! Eu vou conseguir dessa vez! Vamos! Agora sim! O frio veio! Eu não aguento mais calor! Tô chegando! Bora, bora, bora! A gente tá rápido! A gente tá rápido! Vixe! 71%! Falta pouco! Muito pouco! 90%! Consegui! Aê! Consegui também! Finalmente! Nossa! Que lugar bonito esse castelo, velhote! Nossa, Novote! Agora a gente vai em animais! Sério? Aham! Aqui tem um osso polar! Tem... O que é isso? Um leão marinho? É um pinguim também, ó! Um pinguim e um golfinho! Nossa, que da hora! Eu quero ir! Vamos ver aqui! Ah! Aqui um pet 500 mil! Muito caro, hein! Tudo isso! Aham! Eu vou tentar nadar no pinguim! Bora ver se vai dar certo! Interagir! Agora, treinando com o pinguim, ó! Uhul! É o pinguim gigante, né? É o pinguim gigante! Não é possível que um pinguim vai perder pro Megalodon! Acho que isso pode acontecer, né? É! Lá vai! Ai, ai, ai! Vamos, pinguim! Não deixa o Megalodon! Eita, Novote! Fui devorado! Ai, tu não andou nem um metro! Não! É muito difícil! Peraí que eu vou nadar aqui pra depois tentar conseguir ir no golfinho! Será que vai dar certo? Vai lá! Tu consegue, velhote! Vamos lá! Agora eu vou tentar nadar aqui com um golfinho! Será que o golfinho vai ser mais rápido que o pinguim, Novote? Eu acho que sim, velhote! Vamos lá, golfinho! Acredito em você! Nada! Cuidado com o Megalodon! Hihi! Olha eu! Ah, Novote lá no pinguim! Novote ficou pra trás! Ah, deu, ele pegou! Eita! O golfinho tá nadando muito rápido! Tô conseguindo chegar já pra sair da metade! Não vai chegar do outro lado? Eu não sei! Quase! Eita, Novote! 82%! Ah não, golfinho! Vai naufragar! Foi pego! Vamos ver! Leão Marinho, acredito em você! Vai! Leão Marinho! Isso aqui é o Leão Marinho ou o Elefante Marinho, Novote? Eu já não sei! Eu tô achando que é um Leão Marinho! Olha, o Leão Marinho é bem rápido! E no bot eu vou conseguir! Aê! Aê! Clicando muito rápido aqui, ó! A velocidade tá legendária! Nossa! E eu tô aqui com um golfinho agora, ó! Vai, Novote! Tu consegue, tu consegue! Ah não, eu não acredito que o Leão Marinho vai parar! Parou! Quantos por cento? 87! Eita, então vai pro próximo! Então vai ter que ser o Urso Polar! Será que o Urso Polar consegue, Novote? Não é possível que ele não consiga, Velhote! Ah, o Urso Polar, acredito em você! O Urso Polar é muito rápido! Debaixo d'água não é possível que vai perder pro Megalodon! Vai, Urso Polar! Tá indo, Novote! Ah, eu acho que o Urso Polar, ele mora nas águas, assim, geladas! Por isso que ele vai conseguir! É verdade, já tá acostumado a nadar no gelo! É isso mesmo! Vai lá, Velhote! Vamos, Urso Polar! Acredito! Não deixa o Megalodon te pegar, por favor! Tá quase! Não acredito! Ah, não! 88! Oito! Nossa, tu não chega aí em 90%! Novote, então, só pode ser o Dragão de Gelo! Esse Dragão de Gelo vai ser o único capaz de escapar daqui e deixar o Megalodon pra trás, né? Eita, isso aí consegue, né? Sem dúvida! Não dá pra me dar uma carona, não? Vou tentar! Vamos lá! Dragão de Gelo! Novote, tu não vai querer a carona? Vou! Vem! Eita, Novote ficou pra trás! Que espera! Tá vindo de golfinho! Vamos, Novote! Eita, esse Dragão de Gelo é muito rápido! Eita, vamos ver se tu vai conseguir chegar lá! Eu acredito que sim! Eita, Novote, eu tô vindo ali! A parte rosa! Vai lá, Velhote! Dá um salto logo! Eu vou dar um salto! Vamos! 91, 92, 93, 94, 95... E... Cheguei! Aê! E finalmente! Deu certo! Pelo menos eu cheguei, Novote ficou lá e agora, Novote! Como é que faz? Eu vou ficar treinando aqui pra tentar passar depois! Tá bom! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse jogo! Cliquem no like, se inscrevam no canal! Tchau, Novote! Tchau!